Depois da passagem do Liam Payne, simplesmente todo mundo começou a fazer uma grande reflexão sobre todos os pontos problemáticos que envolveram a carreira não somente do One Direction, mas também dos seus membros em carreira solo. E uma pessoa foi clara em tudo isso como o principal catalisador de todos os problemas que eles viveram. Simon Cowell. O Simon sempre foi um cara muito problemático e vários artistas que já trabalharam com ele refletiram sobre esse tipo de atitude que ele tinha em relação aos seus artistas. Não foi nem um pouco diferente em relação ao One Direction, principalmente considerando que o One Direction foi o ato que mais deu dinheiro para o Simon Cowell. Ele escravizou profundamente os meninos e nesse vídeo aqui nós vamos refletir esses pontos problemáticos que ajudaram muito a saúde mental do Liam a ficar em frangalhos. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas que eu tenho certeza que você vai amar. Após a trágica passagem do Liam no último dia 16 de outubro, nós percebemos que o público ficou muito tentando encontrar um culpado por trás de tudo isso que aconteceu. A gente sabe que a Maya Henry, que foi ex-esposa dele, ex-namorada, vamos dizer assim, foi uma pessoa que teve a sua culpa muito sendo enfatizada nas redes sociais. Mas ninguém foi mais comentado do que Simon Cowell, porque sim, ele foi um dos grandes catalisadores da maioria dos problemas que todos os meninos do One Direction tiveram de saúde mental, principalmente o Liam. O Liam sempre foi muito aberto sobre como a indústria acabou com ele. Inclusive, ele contou em um podcast que ele se tornou alcoólatra por conta das pressões da fama. E a gente sabe que as pressões da fama estão automaticamente relacionadas ao Simon Cowell, que era o empresário deles e obrigava os meninos a trabalhar de uma forma implacável todos os dias sem descanso. Ele literalmente moeu esses meninos até tirar tudo o que podia deles. Após o falecimento do Liam, uma mensagem postada pelo The X Factor chamou muito a atenção nas redes sociais e foi aí que começou toda essa reflexão pública. Se não bastasse isso, também uma outra pessoa fez uma postagem afirmando assim que seria muito cretino da parte do Simon Cowell se posicionar sobre o falecimento do Liam, considerando tudo o que ele fez contra o Liam e contra a saúde mental do Liam ao longo de muitos anos, que colaborou totalmente para o que ele se tornou recentemente. Em um vídeo vazado, nós percebemos que, a princípio, o Liam havia sido rejeitado na sua primeira audição do X Factor, principalmente pelo Simon Cowell, que achava que ele ainda não estava pronto. Dada essa história, em meio à morte dele, os fãs inundaram a internet com comentários sobre como não querem que Simon Cowell preste uma homenagem a ele. Muitos fãs diziam coisas como Estou falando tão sério quando digo que não quero ver uma única palavra do Simon Cowell. Outro diz Com todos esses tweets que viralizaram nas últimas horas, nós percebemos uma coisa muito interessante em comum em todos eles, né? Todos os fãs sabem o quanto os meninos trabalharam, principalmente considerando que, em cinco anos, eles fizeram cinco álbuns de estúdio e esgotantes turnês. A própria mãe do Harry Styles deu uma declaração alguns anos atrás comentando que o seu filho chegou a ficar dez meses longe de casa por conta da implacável agenda que ele precisava cumprir. Engraçado ou não, né, recentemente, com a música recém-lançada da Jade, do Little Mix, né, a música Angel of My Dreams, Ela fala, sim, que ela teria vendido a alma dela para a Psycho, mas ela faz uma analogia ao Simon Cowell como se fosse um louco. E realmente era o que ele era, né? Nós sabemos das grandes tretas em relação ao Little Mix e o Simon e não era tão diferente em relação ao One Direction. Em 2016, o Simon Cowell jogou uma shade para o Liam Payne, principalmente depois que ele assinou um contrato de gravação solo com a Capital Records. O Simon afirmou, Estamos em contato com todos eles. A grande coisa sobre todos esses garotos, bem, não todos eles, mas a maioria deles, é que eles são incrivelmente leais e você nem sempre espera isso. Niall, Harry, Lois são incríveis. Vocês percebem que tanto o Zen quanto o Liam foram excluídos dessa narrativa, né? É bom lembrar que o Zen saiu do grupo antes do grupo, de fato, terminar suas atividades. Inclusive, o Simon fez até aquele comentário dizendo que o Liam se achava melhor do que qualquer pessoa. Ao longo dos anos, pelo jeito, esse relacionamento que o Simon tinha com os seus preferidinhos, pelo jeito, virou fumaça. Considerando o fato que tanto o Lois quanto o Niall deram unfollow no Simon. Isso tudo agora, em junho de 2024. Isso aconteceu depois que o Simon apareceu no Diary of a Seal e afirmou, assim, que tinha um grande arrependimento de não manter o nome da banda. E ele até se ofereceu para comprá-lo de volta dos meninos. Como os meninos ficaram com a marca One Direction, eles poderiam, a qualquer momento, fazer uma reunião, uma turnê, qualquer coisa desse tipo. E os fãs esperavam essa situação toda. Mas eles começaram a focar nas suas carreiras de forma solo. E isso daí, cada vez mais, ficou somente no imaginário dos fãs. Mas o que a gente percebe dessa história toda, né? O Simon realmente tem um comportamento bem problemático, porque ele realmente só se importa com dinheiro. Toda a forma que ele lidou com muitas coisas em relação à vida dos meninos e tudo mais, foi sempre muito implacável e pensando somente no lucro. Os meninos foram moídos na nossa frente e ninguém se importava com isso. A histeria era tão grande em relação ao One Direction, que as pessoas pouco estavam se importando com o que eles viviam nas suas vidas pessoais. O próprio Liam afirmou, nesse mesmo podcast, que o Simon Cowell foi para poder falar sobre a marca One Direction, que o grande problema de tudo que ele viveu, era que o único escapismo que ele tinha, era a bebida alcoólica dentro do quarto, que ele conseguia trancar a porta para se sentir protegido. Porque fora dali, ele não conseguia viver uma vida com naturalidade. E por conta disso tudo, olha o resultado que nós tivemos dessa situação toda. Então, assim, essa fábrica de artistas que a indústria do entretenimento faz, pode parecer um sonho para muitas pessoas. Mas vocês têm que entender que eles vão trabalhar vocês como um produto. A partir do momento que o produto não estiver rendendo a mesma coisa que eles esperam, você pode ter certeza que você vai ser descartado como qualquer coisa. E foi literalmente isso que aconteceu. Fora também tudo que a mídia desempenhou de papel para fazer com que a relação deles fosse por água abaixo entre os membros, entre outras coisas desse tipo. Mas, assim, acho importante entendermos que tudo isso começou com o Simon Cowell, e o Simon Cowell foi uma das pessoas que mais abusou emocionalmente desses meninos. Comenta aqui a sua opinião sobre toda essa história que eu quero saber o que você tem para me dizer. Fechou? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!